Cliente, estarei esperando em frente à casa. Estamos a caminho. Estamos? Você e quem? Eu e o veículo. Gaiato, mas gaiato, mano. Eu e o veículo. Bom dia. Bom dia. Qual é o nosso destino? Não acredito no destino. Cliente, vai demorar o cara? Sim. Será que é bruto isso aqui? Mensagem do Ivan. O Ivan é o cara do Uber. Arrume sua localização. Sou motorista, não carteiro. Boa noite, por que tá parado? Estamos com pressa. Aí o cara falou, o problema é seu. Ah, recutou a pressa? É doido, né? Aí a mulher botou, como assim? Problema meu. Acabou o papo, mas tu teria respondido o quê? Certo, vai pra puta que pariu, aí cancelava. Nunca vai ser o Uber, tu. Tu, tu é o Uber Black, tu é o Uber Black, tu é esse. Subirito! Subirito! Jôzinho! Música de Sejam Bem-Vindos! Sejam bem-vindos ao meu canal. ... Pap pau com like. Comenta aqui, se você tá gostando. Você não, mas o João tá conversando ficar bom. Ô, cocaquinha. Pap pau com like, que a gente precisa de muito like nesse vídeo aqui. Papoca esse like aí, papai. Pai, se inscreve no chafordaria, por favor, não custa nada. Aí embaixo tem um botão chamado inscrever-se, clica aí. Agora vamos embora, senhoras e senhores, o chafudaria de hoje é sobre conversas engraçadas da internet, edição Uber. Conversa número 1. Amigão, venha correndo, por favor, kkk. Aí o cara, se eu for correndo, quem vai dirigir o carro? Ai, tome, ai de novo. Ai, come, ai de novo. O melhor que o cliente levou na putaria, falou, sabe o que? Que, 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 que. Moço, to na Vila São José, aqui ta na Vila Natal, vou, que preciso trabalhar, to num carro, não to no avião, não. Amigo, minha bateria vai acabar, eu to do outro lado dos jesuítas, te esperando. Chefe? Fuziquinha de trum, tiguinho. Melhor você cancelar, viu, eu to resolvendo aqui com o passageiro, porque ele não pagou, já chamei até a polícia. Vou imitar aqui, um amigo do Adão, dançando. É o Uber, fala o Uber. Boa noite, você ta onde? Aí o cara, boa noite, o senhor saiu, o senhor achou que eu ia te assaltar. Lógico, maior cara de ganso. Que diabé ganso, mano? Deve ser alguma gira lá do canto, aquele cara mora. Maior cara de ganso, o cara que foi preconceituoso, viu, Uber, foi. O galera do 99 Pop não é assim não, viu, chamando cara de ganso, moço. É isso, mano. Se vocês entendem essa gira aí, o que é, o que é, o cara tem uma cara de ganso, o que é? É o cara que tem uma cara assim, ó. Como é que ganso faz, ganso? Assim, ó. Vai, Ney, entendeu? Não, como é que ganso faz, hein? Isso aqui é ganso? Ei, galera, vem cá. Mostra só a carinha dele aqui, fazendo isso aqui, vem cá, vem cá. De novo isso aqui que tu fez, aqui. Fala aqui, ó. Vai, vai, vai. Que cor horrível, mano. Tua família sabe por que é assim? Sabe não. Sabe não. É bem sincero. Sabe não. Você tá conversando muito de hoje. O nome do Uber é Jesus. Aí chegou a notificação pro cara aqui assim, ó. Jesus tá chegando agora em um Peugeot 408. Que onda, mano. Ei, imagina, mano. Dois mil e tantos anos de humanidade. Do nada. Tô não falando. Jesus vai voltar, mano. Jesus vai voltar. Então não vai, não. Vai voltar. Do nada de Jesus no Peugeot 408. Tá gostando desse vídeo? Comenta aí Peugeot 408. Que é pra gente saber que você assistiu esse vídeo. Quem sabe a Peugeot dá um carro pra nós três, hein. Pá pra que esse like, se inscreve no canal. Peugeot 408. Comenta aqui. Calma que não acabou ainda não. Ainda tem mais vídeo. Pera aí. Temos aqui uma corrida eterna. Que até hoje não acabou. Pelo visto aqui. Uma corrida eterna. Um cliente pulso firme. Em um Uber pulso firme aqui. Nenhum dos dois deu o braço a torcer aqui. O jeito do cliente. Eu pago a taxa. Já devia estar numa conversa aqui. Já teria um tempo. Eu pago a taxa. Cara, se eu cancelar, eu perco a pontuação. Não posso. Vou almoçar. Não vou cancelar. Valeu, cara. Vou dormir. Também não vou. A viagem tá rolando até hoje aí. Que onda, mano. Eu acho que isso aqui não acontece nunca, meu filho. Não acontece nunca. É mais fácil Jesus chegar no Peugeot 408. Tu tá rindo por quê? Eu lembro que o Uber aqui não sabe escrever. Cadê você? A pessoa. Entrou uma pessoa no meu carro. Dizendo serviço. Iniciei a corrida, mas não era. Verzei. É. Que onda, mano. O cliente botou aqui. Estou aguardando o senhor. Com certeza ele virá. Tô brincando. Ok, tô chegando. Pra lançar lá. Tá bom de chegar de novo. No Peugeot 408. A pessoa botou aqui, ó. Terra nova. Aí o cara. Poxa, mandou. Vou pra Petrópolis. Aí a pessoa botou um monte de ponto de derrogação. Eu tô pedindo uma corrida. Não é uma carona, não. Aí sim, sim. Eu vou se eu quiser. O carro é meu. Fala. Mais um do que o outro. Bruno. Aqui é seu passageiro do Uber. Eu tô com uma mente churrasqueira que cabe no meu colo. E um saco de carvão. Tem algum problema? Se você me chamar pro churrasco, não. Não. Pode. Pode do jeito que quiser. Sabe quem é esse Uber aqui, né? Quem? Plínio. Se escala logo. Se escala logo. Tá aí, ó. Plínio. Plínio tá fazendo Uber. É um príncipe muito lindo que o senhor está indo buscar pra mim. Moça, eu acho que você falta dar um beijo nele, porque ainda está um sapo. Tô brincando. Aí a pessoa... É engraçado. Quando o Uber é gente boa. Pra gente dizer, isso aqui é gente boa. Queria ser meu pai. Queria ser meu pai. Caralho, mano. Bom dia. Tô devendo. Ah, Uber. Bom dia. Eu também. A pessoa descendo. KKK. Temos aqui um Uber evangélico. Um Uber evangélico. Pode ser uma localização, né? Aí o cara... Você vai pro bar. Não faço isso não, menino. Vai pra Jesus. Vai pra Jesus. O quê? Jesus é o caminho. O Uber colocou... Boa noite. A pessoa defecando. Eu acho que queria que ia escrever descendo, né? Aí o cara falou... Ok, a gente. Tô aguardando. Fala, véi. Bora. Pra onde? Você passou, eu te vi. Foda-se. Não sabe esperar? Tava indo. Pra que a pessoa motorista? Ei, macho. Essa aqui não tá passando nada, não. Ó, do preto. Ó, essa aqui tá passando, essa aqui não tá. Sabe o que é isso aqui? Uber Black. Ei, 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 ei. Ei, galera, ei. Essa aí valeu o like, ei. Essa aí valeu o like, valeu não? Ei. Não, sério, ei. Ei. Você nem vê, mano. Você nem vê. O homem se empolgou, tô ligado, não. Ei, ei, ei. Não, eu fiz isso? Eu fiz isso? Você tá falsadinho. Você tá falsadinho. Agora tá falando. Tá todo mundo comentando, viu? É todo mundo comentando isso aí, viu? A boca tá na boca do povo isso aí. Próximo. Pai. Muito pai esse aqui. Ah, esse Uber aqui, ele não é paia não. Na verdade, ele é chafudeiro. O negócio dele é pra colocar o like, meu patrão. É, estou em frente à praça, Pedro do Rio. Aí o cara, like. O senhor já tá indo pro destino? Like. E não vai vir buscar ele? Like. É a galda, eu chegando. Próximo. A gente tava num local, meu filho. E você passou reto. E acelerou quando fomos entrar. Eu sei. Olha. Então cancela. Eu parei pra vocês entraram. Ficaram parecendo barata tonta. Mas paga 10, senão eles nunca vão me embora. Sabe porra, vamos cancelar também não. Vamos se fuder. É. Próxima. Boa noite. Pode fazer a gentileza de vir empurrar meu Uber. Próxima. Caralho. Essa aqui do Uber tomou no cu. A revanche aqui do cliente. Cara, eu tô. Você rir, velho. Não rir não, você rir. Cara, eu tô aqui. Sou cadeirante, ok? Tem que levar a cadeira de rodas? Não. Chegando lá, eu vou andando. Caralho, cara. Tu tá rindo disso aí, velho. Muito, ó, mãe. Tá rindo muito, ó. Mas é porque é óbvio. Mágio. O cara foi parruco com cadeira de ar. O cara passou o quê, mano? O cliente, cliente, chefe. Tem jeito de trazer uma pílula. Pílula. Uma pílula do dia seguinte, eu pago aqui. Tem. KKK, ele. KKK, foda, viu? Sei como é. É pra acabar, velho. É pra acabar, velho. Foi bom. Caralho. Tu pensa aí. Ai, eu sei vir, eu sei vir. É, irmã. Eu vi só isso aqui, ó. Jô. Próxima. Não desculpe, vou ter que cancelar. Tô tomando caldo de caldo. Que fila da puta. É, imagina se fosse... Calma, 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 calma. Imagina se fosse uma coisa bem importante. Aí, Mágio, por que é que tu não foi? Mágio, por que é que tu não foi? Mágio, cara, o Rubens não foi o que ele tava mancal de cana, mano. Tu acredita? Cara, é muito bom, mano. É o melhor para a resposta. Melhor para a resposta, pessoal. Tá bom. É aí, irmão. Foi bom. Gostou desse vídeo? Não deixe de papo, tocar o like. Papoca muito like aí. Se você gostou, comenta aqui. Você é meu herói. Que é pra gente saber que você assistiu esse vídeo. Esse aqui é meu último vídeo. Minhas redes sociais. Se inscreve no canal. Papoca o like. E faz tudo que você puder fazer. Carro parado. Gol, gente. Tá que... Cuidado, cuidado. É o hotel desfassado. Carro parado. Carro balançando. Tem que ser feito. Tem gente brincando. Carro parado. Carro balançando. Carro cuidado. É o hotel desfassado. Carro parado. É o hotel desfassado. Pediu pra parar. Toma. É isso.